Fala aí galera, estamos aqui com mais uma pessoa, esse é o Cascor, é, e o vídeo de hoje vai ser sobre séries, séries de TV, mas não só de séries, tipo, a gente vai, sei lá, primeira série de hoje, de hoje não, nossa, é do vídeo, do vídeo vai ser, Power Ranger, vamos falar de Power Ranger, é Power Ranger, é Power Ranger, eu tinha que fazer o curso de inglês, você já reparou que Power Ranger sempre muda, nunca tem um Power Ranger só, como é que Timor? Beleza, o personagem que faz o negócio lá não podia, podia envelhecer, aí trocava o personagem, mas deixava, o Tommy nunca envelhece, o Tommy, quem é Tommy? O principal, não quer saber que é Tommy, quando o personagem envelhece, beleza, mas pô, por que tem que trocar o nome do Power Ranger, por que não deixa o Power Ranger, como é que é o negócio? Power Ranger Midtmorph, é, Midtmorph, por que não deixa o Midtmorph, vai trocando as pessoas pra fazer, por que não deixa só Power Rangers? Você sabe o nome do Power Ranger que teve? é, Power Ranger Midtmorph, Power Ranger Zell, Power Ranger Turbo, Power Ranger no espaço, Power Ranger na galáxia perdida, Power Ranger Resgate, Power Ranger Força do Tempo, Power Ranger Força Animal, Power Ranger Tempestade Ninja, Power Ranger SPD, Power Ranger Força Mística, Power Ranger Furia da Selva, Power Ranger RPM e Power Ranger Samurai. Não, por que, por que que quando a gente bate nos Power Rangers, sabe, sabe que país, cara, é uma coisa mesmo gay. Não se deve lutar com o Power Ranger perto de um posto de gasolina, perto de alguma coisa que pegue fogo, exploda, tipo, sei lá, você tá ligado, 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 tipo assim, eles tão lá matando, matando um monstro, no parque onde os vírus corta muito o esporte, voa geral, tá ligado, é, as três horas acontecem lá atrás. Quando eles pegam o Megazord, dá pra ver que a cidade é feita de maquete, de papel, de caixa de leite. De leite? Os prédios são feitos de caixa de leite e as armas de grama encontradas no quintal, então, eu posso fazer um Megazord em uma cidade, tipo, uma cidade de Power Rangers. Então, o nome não vem na cadeira, né? Tipo, a Bahia dos Anjos. Não é Alameda. Só vai ser uma Bahia, por exemplo, Power Rangers, Miami. Oi, Simpsons. Simpsons é um seriado muito maneiro, mas ele é um dos seriados que me faz acordar de manhã e pensar, cara, por que que eles são amarelos? Tipo, é anemia? O pessoal de Springfield realmente é amarelo? Porque eu não sei. Se você pensar bem, a coisa não te escuta, cara. Mas é maneiro, os Simpsons. Simpsons é legal. Não tô reclamando dos Simpsons. Só tô reclamando da cor deles, que é diferente. Tipo, Pandora, o pessoal é azul. Wink, 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 Dipsy, Lá, Lá. Minha delícia, cala a boca, hein? Droga. A gente tava cantando música do Teletubbies. Vamos falar sobre Teletubbies. Vamos falar Teletubbies. Teletubbies. Por exemplo, vamos botar no canal da digestão agora. A gente vê o frango assado descendo por aqui, tá ligado? A gente vê aquele frango sendo digerido em sua barriga. Depois a gente muda pra novo, se a gente quer outro programa. E olha, é, é. E tá ligado que a gente tem uma antena. A antena onde? Na cabeça? A antena na cabeça. Cada um tem uma antena diferente. Um é Gatunete. Outro é Sky. O outro é TV Brasil. Tem Bratel. Tem Bratel. Tem a nossa TV também. Teletubbies é alguma coisa educativa. Eu não lembro. Alguma coisa do rapeta. Isso assim. Que merda, cara. Tem um sol nascendo com uma cara de criança, cara. Tem cara de joelho, aquele sol. Tá ligando rápido. Eu tenho que lembrar aí que a gente tá gravando. Lembra não. Vou continuar falando. O que é, pai? O que é esquecendo dela? Não! Acabamos de avisar. Não deu certo. Deixa tocar. Deixa tocar. Deixa tocar. Tá tranquilo. Tá malacher na mão, hein? Para com isso, cara. Beleza? Cô, não deixo de tocar, não partes. Você está na hora de ajudar, procedure, não. Está na hora de ajudar, chão. Ô, tchau. Tá na hora de ajudar. Tchau. Fala! 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 45 minutos de caminhada A gente conseguiu encontrar o Felipe Quieto Felipe Quieto, dá um olho aí Puta, ele é quieto assim mesmo É... e a gente tá chegando agora na casa do Castor Ah, filma esse morro aí! Pelo amor de Deus Eu já tô passando mal A gente tá chegando agora na casa do Castor O que é? Pra gravar o bônus na casa dele A gente tá tentando reunir o pessoal, tá tudo errado Já conseguimos dois integrantes Só falta mais um, que tá sendo ruim de encontrar Mas a gente vai tentar assim mesmo Até porque a gente odeia ele Mano, pra mim todo mundo tem interfone aí Eu tenho interfone Fazendo que funciona Olha aí, gente Tudo certo Tudo certo Preparado? Você não sabe nem o que a gente vai fazer Nem a gente sabe, mas... Não, peraí Não, peraí, alguém vai me levantar Tá filmando essa porra? Eu acho que eu tô filmando Não, peraí Ele tá um foda Parece tomar um bônus Não, peraí Não, peraí Não filmou eu passar a mão na bunda dele, né? Não, eu tô preso Não, peraí Ah, será que sou um bônus Ah, que legal Que legal E aí galera, chegamos aqui pra gravar o bonde Na casa do Rodrigo Do Rodrigo Castor Estamos aqui no terraço dele De barro, tá ali rodando um negócio ali Seja lá de porra Ele caiu Olha só Vai pra ali, vai pra ali Vai ali por causa da que eu vou filmar aqui a minha galera Caramba Minha mãe vai me arredondar quando eu chegar em casa Viu? Não doeu Filha da porra Caramba Caramba estabaють Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.